Tudo começa com o ingrediente principal, o trigo. Nesta máquina, ele é misturado com a água, o sal e o fermento. Este rolo finaliza o processo de mistura. Depois, a massa é pesada, que vão para uma espécie de prensa, para separar por unidades. Um último processo mecânico é na máquina de enrolar. Depois, o padeiro coloca na forma e leva à câmara fria, onde a massa cresce. Aí, cada pão recebe um pequeno talho feito por uma lâmina. E assim, ele ganha o tradicional formato. Depois, são 15 minutos de forno. E eis que surge o famoso pão francês. Como a gente viu, a receita é a mesma, mas algumas padarias acrescentam outros ingredientes que influenciam no sabor. A receita é a mesma, mas às vezes o tempo, a temperatura da água, o momento que você vai colocar o sal naquele pão, interfere na receita daquele pão. Mas aí, a gente tem as receitas que algumas padarias acabam utilizando. Às vezes, colocam açúcar ou gordura. Algumas utilizam só a gordura, que às vezes é a manteiga ou a banha de porco. Outras usam o açúcar ou os dois juntos. E aí, para poder trazer uma coloração diferente e um sabor diferente para o pão. A família do Júlio está no ramo desde 1978. A receita aqui é a tradicional. Mas, se os ingredientes não mudam, qual é o segredo para ganhar a preferência do consumidor? A minha mãe era confeiteira da padaria e eu aprendi, dentro da produção da padaria, fazer o pão francês. E uma coisa que eu sempre aprendi é colocar muita dedicação e muito amor naquilo que a gente está fazendo. Isso eu aprendi com a minha mãe. Apesar do nome, o pão francês, é genuinamente brasileiro. Mas ele é inspirado, sim, na baguete francesa. Ele surgiu no Brasil no início do século XX, na bela época, quando os brasileiros costumavam copiar os costumes dos franceses. Só que daquele baguete grandão virou esse pão pequenininho que caiu na graça do consumidor. Sim, é tradicional o pão lá em casa. O café da tarde? O café da tarde e também o café da manhã. Mas já está levando para amanhã? Também estou levando para amanhã. O pão francês, ou pão de sal, como a gente fala aqui no estado, se tornou tão popular que ganhou um dia só para ele. Hoje, 21 de março, é o dia nacional do pão francês. Por aqui, cerca de 230 mil toneladas são produzidas todo ano. O que coloca o Espírito Santo entre os que mais consomem no Brasil, com cerca de 10% do total. Recém saído do forno, ainda é quentinho. É assim que a maioria prefere o pão francês, o pão mais brasileiro que existe. Capixaba, né? Não pode faltar na mesa. Pão francês, uma manteiguinha, um presunto, uma mussarela. Pão francês não pode faltar? Não pode faltar. Mesmo depois de um pilates, de um exercício físico, a gente tem que comer uma... É que pode mesmo, né? Verdade, a gente malha para isso.